Olá, graças e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Estamos iniciando o Café da Manhã com Deus, um encontro com o Senhor através deste devocional. O tema de hoje, base sólida. Leitura bíblica, Salmo 118, versículos 1 a 29. E o versículo para a leitura no dia de hoje está em Salmo 118, versículo 8. A palavra diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Uau! Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, está pegando a Bíblia? O cafezinho? Lápis, caneta? Bloco para anotação? Rapidinho, me ajude. Com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo. Nos grupos do WhatsApp, famílias, amigos e a comunidade no qual reside. E por fim, ao término desta mensagem, gostando, deixa registrado o seu like. É gratuito, é benção pura. Preste atenção. Todos os dias estamos cercados de pessoas. No trabalho, em casa, na escola, no ônibus, no metrô. E até quando caminhamos nas ruas. Essa gente toda, porém, nem sempre nota que estamos ali, ao seu lado. Quem geralmente repara em nossa presença ou ausência, são as pessoas do nosso convívio diário. Em qual desses dois grupos depositamos mais confiança, caso surja alguma necessidade? Normalmente, em quem conhecemos, não é? E, mesmo assim, muitas vezes nem essas pessoas se mostram dignas dessa confiança. Então, a quem recorrer quando precisamos de ajuda? Na leitura bíblica de hoje, o salmista declara confiantemente em quem crê e encontra refúgio, Deus, cujo auxílio já recebeu muitas vezes, em várias circunstâncias diferentes. Recebeu o socorro do Senhor, quando se sentiu angustiado, acuado, ameaçado. Tudo isso lhe inspira segurança para fazer a declaração destacada no versículo-chave de hoje. A quem você entrega seus sonhos, projetos, familiares, atividades? As decepções e frustrações que sofremos vêm do fato de confiarmos no apoio e nas promessas de pessoas, recursos e até em nós mesmos. Assim, o nosso maior problema acaba sendo escolher a base errada para a nossa segurança, como dinheiro, fama, realização profissional, comida, prazer físico, poder, relacionamentos, status social e assim vai. Para o ser humano é essencial reconhecer que é totalmente dependente do seu Criador. Quando nos voltamos para Ele, descobrimos não só um Senhor poderoso, mas um Deus cheio de graça e amor por sua criatura. Ele sempre sabe onde estamos e o que precisamos. A Ele podemos entregar tudo, literalmente tudo, pois Ele tem a melhor solução para a nossa vida. Quem deposita sua confiança em Deus, experimenta que Ele é absolutamente confiável e, assim, merecedor do nosso exclusivo louvor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, adorado Mestre, muito obrigado, Pai, por cada minuto de vida. Muito obrigado, Pai, por nos conceder o dom da vida, contemplando as suas maravilhas ao amanhecer, contemplar a nossa família, nossos filhos, parentes queridos, a cada um agora que, neste exato momento, está do nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando. São tantas as tribulações, Pai. Passamos por tantas situações difíceis. Somos humilhados. Retiram a nossa esperança ao nos menosprezar. O ser humano é assim, Pai. O ser humano, ele gosta de menosprezar o próximo, humilhar. Mas o nosso socorro não vem do ser humano, vem do Senhor. Aquele que está acima de nós, lá do alto, olhando cada passo nosso, nos surpreendendo diariamente, nos protegendo de todo o mal. Nós servemos a um Deus das causas impossíveis. Um Deus que nos concede o milagre da vida, protege a nossa família, protege até, inclusive, dos nossos inimigos. Um Deus que, neste exato momento, está visitando um enfermo, ou aquele que perdeu o seu ente querido, ou até mesmo este homem que está desempregado, desamparado, necessitado. Nós servemos a um Deus que ouve os nossos gemidos, que ouve as nossas súplicas diárias. Não falta um grão de arroz em nosso prato de comida? Eu agradeço muito, Pai, por tudo. Inclusive pelos sofrimentos que passei por. Eles hoje me capacitaram a estar aqui, clamando, orando, jejuando, louvando, acreditando, acreditando, acreditando sempre que Tu és o Deus que nos surpreende. Se hoje eu estou respirando, foi porque o Senhor, Pai, nos concedeu esse direito. eu já passei por tantas coisas na vida, Pai, mas se não fosse o Senhor, hoje eu estaria lá no chão, sendo esmagado por esta sociedade arrogante. Eu peço, Pai, que hoje haja um grande avivamento nos abrigos, asilos, moradores de rua, nos hospitais, nas UTIs da vida, inclusive nos presídios, onde há um irmão que reconheceu seus erros e pecados e agora está ali, Pai, sendo atribulado, tentado a pecar, mas ele está resistindo todas as ações das potestades. Faça o milagre acontecer, Jesus. A nossa base é sólida. Nós estamos na rocha firme, na pedra angular. Nós estamos diante de um Deus que reverte tudo. Um Deus que me tirou do vale da sombra da morte. É este mesmo Deus que nunca me desamparou, nunca desamparou a sua obra, nunca desamparou a cada um que está agora comigo. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, toda a honra e toda a glória, Jesus, seja dada a ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. Não há base mais segura para a nossa vida do que Deus. Não existe. Compartilhe esta mensagem. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo que Deus nos abençoe abundantemente. e o seu like, Obrigado.